Meu Deus, tanta neve. O tamanho da neve é incrível. Não para de nevar. Cada vez mais e mais e mais e mais neve. A altura da neve é incrível. Deve ter no mínimo uns 15 a 20 cm já aqui, na janela da minha casa. Para, gatinho. Estás a ficar brangado. Se lás, menino feio, anda. Anda cá, pulguinha. O meu menino, queres ver neve? Anda, pulguinha, anda. Olha o meu menino lindo. Olha a neve. Estás a ver neve? Hum? Meu Deus, não para de nevar. Tem aqui pinheiros, tem tudo. Tudo branco. Muita, muita, muita neve. A altura da neve é muita. Meu Deus, tão frio. Tem. T though. Tt. T. Tenischen. A-T.